Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto do Espaço Entre Verdes, na Avenida Iguatemi, na cidade de Campinas, para acompanhar com vocês a primeira edição do Encontro Entre Amigos, uma aula show muito legal, que nessa oportunidade vai receber o chefe de cozinha francês, Claude Roigrot, e que você vai acompanhar conosco a partir de agora, simbora! Música Começamos então nosso passeio com ele, Valdemar Gargantini, presidente da Entre Verdes Urbanismo, que hoje recebe todos. Entre Verdes Campinas já é um sucesso e esse evento é para começar as comemorações. Exatamente, por isso que a gente nomeou esse evento Entre Amigos, né? São eventos que a gente vai fazer para reunir todos os proprietários que compraram os terrenos, com os seus amigos, para comemorar. Foi um sucesso, graças a Deus lançamos, vendemos mais de 150 terrenos, muito acima da nossa expectativa, porque fizemos uma coisa bem light, vamos dizer assim. Então, agora queremos que as pessoas já comecem a se conhecer, os seus futuros vizinhos e tudo. Então, é o primeiro evento de muitos, se Deus quiser, que a gente vai fazer aí, reunindo todos os compradores do loteamento Entre Verdes Campinas. Vamos, eu gosto sempre de aproveitar e reafirmar, apresentar novamente o Entre Verdes, é o loteamento mais luxuoso da cidade de Campinas, que tem um projeto urbanístico exclusivo, inédito, enfim. Vamos passar algumas características, porque é inclusive uma grande oportunidade de negócio, né? É, não tem dúvida, são terrenos, é um loteamento realmente de altíssimo padrão, com todas as especificações de um loteamento desse nível, desse naipe, enfim, com o clube, com tudo que puder imaginar, toda a tubulação enterrada, tubulação de gás encanado, enfim, todas as benesses, vamos dizer assim. Que tem de melhor hoje, né? Que tem de melhor. E com uma vantagem que o terreno é único, esse terreno realmente é único. Que é na região de Sousas, tem uma área verde já constituída, já formada, quer dizer, são matas mesmo, fechadas. Então, assim, todos os terrenos, a maioria dos terrenos, para não dizer todos, dão para a mata, ou de lado, ou de fundo, ou com vista para a mata. Por isso que a gente chamou de Entre Verdes, porque todos os terrenos estão rodeados por verdes, entendeu? São terrenos a partir de mil metros quadrados, o que já mostra a característica da qualidade do loteamento. E tem sido muito bem recebido pelo público, o pessoal está muito animado, muito satisfeito, e a gente também. Claro! Inclusive, o Entre Verdes tem muita gente de outros condomínios da cidade, sofisticados, enfim, que já estão comprando aqui. Isso é um sinal de que realmente a coisa atingiu o sucesso. Exatamente, o que deixa a gente muito satisfeito. Muitos formadores de opinião estão adquirindo terreno aqui, e a grande maioria dos compradores estão comprando para morar, o que é excelente. Não é tão... pouquíssimos estão comprando pensando no investimento em si, quer dizer, a intenção final é morar. Evidentemente que o investimento é bom, porque nós lançamos a preços ainda de lançamento, são preços com oportunidade de ganho muito grande. Ainda está. Então está na hora de correr. Quando a avenida ficar pronta... Eu queria aproveitar, inclusive, vou apresentar, porque ele fica assim. Nós estamos na Avenida Iguatemi, em frente ao Shopping Iguatemi, vale a sua visita para conhecer o empreendimento. E continuando aqui, você tem a Avenida Mackenzie, que ela iria até então, até a Dom Pedro. Mas agora, a Roça, inclusive, é responsável por levar essa Avenida Mackenzie até o Distrito de Sousas. E é no meio desse caminho, é um lugar novo. Exatamente. Essa Avenida é uma Avenida nova, com três pistas de cada lado. Com ciclovia. Com ciclovia, totalmente urbanizada, iluminada inteira, com câmeras de monitoramento, enfim. E ela vai até Sousas, passando pela Mário Garneiro, entrando no Distrito de Sousas, quer dizer, melhorando o trânsito da Heitor Penteado e tudo. Então, e no meio tem o Entrevêndes. Opa, Waldemar, Gargantini, obrigado, viu? Boa sorte. Obrigado aí por tudo. Nós todos. Entre amigos, começando, confere aí, ó. Está gostando, né? Entrevêndes Campinas em noite de festa. Entre amigos é o evento, uma noite dedicada à gastronomia. Gustavo Barretos está aqui, ó. Meu xará, diretor regional da Roça. O Entrevêndes, hoje, faz parte de uma empresa do grupo da Roça. A coisa vai crescendo. Isso é legal, né? É legal, legal. Está crescendo, realmente. A Roça, ano passado, abriu o braço de urbanismo dentro da empresa, que é uma empresa especializada no desenvolvimento de loteamentos. É uma atenção maior para esse ramo, né? Para dar uma atenção maior, já tem um grande lançamento, não é? De porte, um empreendimento de alto padrão com a Entrevêndes Campinas, que marca o primeiro empreendimento da empresa. E é uma empresa campineira, não é? Está Lô, em Campinas, um braço da Roça, uma empresa 100% Roça e 100% Campineira. É legal porque a Roça tem tantos anos aí de estrada, enfim, mas tem a sede dessa empresa em Campinas, começando em grande estilo, pô. Começando em grande estilo, um tremendo sucesso foi o Entrevêndes Campinas, que está sendo o Entrevêndes Campinas. E tem muita coisa no forno, tem um volume bem grande já de negócio. E tem certeza que esse ano vai ter bastante novidades da Entrevêndes, por aí. Ah, que bom. Vou aproveitar então para tirar algumas informações da Roça. Estamos começando o ano, Gustavo. O que tem programado para frente? Uma coisa mais de imediato assim? O mercado está começando a voltar a andar, né? Está começando a voltar a andar ano passado, principalmente no segundo semestre. Deu uma melhorada boa, né? Deu uma melhorada boa. A gente teve... tivemos vários lançamentos. E esse ano estamos começando com um lançamento já em Paulínia, que na verdade foi um represamento que nós fizemos no final do ano passado. Esse ano, comecinho do ano, ele vai para o mercado. E tem algumas coisas saindo do forno, principalmente no Parque Prado e no Lemonde. Aliás, Parque Prado é o primeiro bairro planejado da cidade. O Lemonde é praticamente o segundo, que também é um bairro planejado, né? Também é um bairro planejado. Está ficando muito bonito, não é? As torres estão ficando prontas. Passa pela Dom Pedro, vê o planejamento. Já tem cara. Já tem cara de bairro. Então, as primeiras entregas vão acontecer já no primeiro semestre do ano. Já vai começar a ter vida o bairro, que é muito bacana, né? Porque a gente coloca na prancheta, trabalha, trabalha, trabalha. Trabalha, às vezes, de cinco anos, para ficar pronto e as pessoas usarem, serem felizes naquela... suas casas. Lemonde, anota aí, ó. Fechando, então, o nosso passeio aqui direto da Avenida Iguatemi, está acompanhando com a gente o Encontro Entre Amigos. Olha a fera aqui, ó. Primeiro convidado, o Claude Troagot. Opa! Opa! Que maravilha! Que maravilha! É o convidado da primeira edição. É legal você estar no ambiente para receber amigos, enfim, e mostrar, dando dicas de culinária que também é tão legal. Eu vou dar umas dicas de culinária daqui a pouco, não é? Porque eu vou dar uma aula antes do jantar. É uma aula simpática que eu vou demonstrar uma receita, que é uma receita de família. Foi criada em 1930, essa receita. Onde tudo começou com a sua família. É, exatamente. Onde tudo começou, na cidade de Roana. E foi uma receita que era a especialidade da minha avó, Marie Troagot. Um peixe com banana. Inacreditável, que sua totalmente brasileiro, isso, né? Então, eu vou fazer de A a Z um peixe com banana, que dá para repetir com muita facilidade em casa, inclusive. É uma receita bem fácil. Aliás, eu queria explorar um pouco a história dele. Como ele falou, vem dos anos 30, a família dele começou, o avô dele começou, enfim. E de lá para cá, todas as gerações se envolveram com a culinária. Inclusive, a família dele transformou a culinária francesa e, particularmente no Brasil, o Claude deu um toque com produtos tropicais. É mais ou menos essa a história. É mais ou menos isso. Para, digamos, repetir um pouco o que você falou, início da família Troagot, início culinária, obviamente, em 1930, em Ruan com meus avôs. Depois vem meu pai e meu tio, os dois filhos, que criaram um movimento na França chamado Nouvelle Cuisine Française. A famosa Nouvelle Cuisine Française, que realmente se espalhou pelo mundo e deu uma nova era à gastronomia mundial, principalmente em termos de criatividade e de valorização do produto e do pequeno produtor. Mais liberdade. Mais liberdade, exatamente. E eu no Brasil, desde 1979, onde, por necessidade, na realidade, eu comecei a valorizar também o produto brasileiro. Então, comecei a incorporar na minha cozinha, de técnica francesa, produtos como maracujá, machista, quiaba, batata barroa e vai. Hoje em dia, obviamente... Hoje elas estão brasileiras, né? É, estão totalmente brasileiras. Mas hoje esse estilo de culinária está muito em vogue. Hoje em dia temos chefes muito competentes aqui no Brasil, como o Alex Atala, a Helena Risa, a Roberta, a Sudbrak, enfim, jovens espalhados pelo Brasil todo, que segue essa linha de raciocínio, que segue essa linha de conduta para uma cozinha, eu diria, uma nova cozinha brasileira. Para fechar, vamos falar de televisão. Há quanto tempo de GNT já? Inclusive, eu já vi o programa dele aqui em Campinas, gravando, enfim, o Guimarã-Raville. Já várias vezes, inclusive, em Campinas. O Guimarã-Raville, com o menu confiança, quer dizer, são sete anos de televisão já. Passa rápido, né? Cláudio, obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Momentos finais entre verdes, Campinas, confere aí, ó. And if I stop for a minute I think about things I really don't wanna know Oh, 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 oh Obrigado.